Abertura 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 Música Mas por favor, tire esse vestido celeiro Porque ele acaba comendo o cuba inteiro E desse tipo de carne se mata o meu cuba É tanta coisa que lhe pode pinicar Pois já fez tudo para ter se conseguia Só que o albito para ter se ele comia Mas por favor ele acha que o boba é a boa alimentação Nunca muster do cuba inteiro Só se os outros tipos de carne se mata comendo meu cuba Se os outros pais acima a26 Se os seus pais acima a26